Música Que delícia mamãe Ai, fica doido Morder essa arvorezinha Hoje a Melissa vai comer manguinha Amassada Manguinha, filha Vamos experimentar? Gostou da manga? O que você achou? Fiat pudinha Gostosinha, docinha O que você está fazendo aí com a sua manga? Está descobrindo a manga, filha? Tá? Tá com sede, filha? Essa garrafinha, o que você acha? Não? Não? Essa garrafa de neném, né? Essa garrafa de nenenzinha Agora sim, né? Garrafa de gente, papai Garrafa de nenenzinha, nada A gente gasta um dinheiro comprando isso daqui E ela prefere essa Foi o que? 90 centavos Com a água Agora já é a zoeira do calor, né? Vai se molhar um pouquinho, né? O que você está comendo, Mel? Um brócolis Brócolis Que gostoso, mamãe Olha o estrago no brócolis Eita É a arvorezinha, né, filha? É gostoso Que delícia, papai Caramba, filha Nossa Aqui um tempo, acho que até o Tala Ela vai conseguir comer, né? Sim Nham, 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 nham É muito gostoso o brócolis, filho É muito bom Hum, que delícia comer brócolis Não é delicioso, neném? É muito bom É uma delícia O que significa isso, hein? Vai comer o abacate? Ou vai fazer sujeira? Hum, 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 hum Que sujeira, hein? Fala, mãe, me deixa, está calor Quero brincar com a comida Só um pouquinho, conhecer como que ela é Vai ter que tomar um banho agora, hein, Mel? Vai ter que tomar um banhinho Hoje a Melissa vai comer carninha, chuchu Arroz integral e feijão fradinho Então agora eu já estou deixando uns pedacinhos Para ela se acostumar a mastigar, né, filha? Está gostoso, papai? Ai, está morrendo de sono, né? Hum, hum Está gostoso, filha? Nossa, ela gosta mesmo de pera, né? Ela ama Ela mete a cara na pera Delícia, né, bebê? Como ama perinha É a fruta favorita da Mel Ih, pelou o cabelo Hidratação de pera, Melissa Nossa Calma Que linda Ai, está comendo sozinha, filha Que orgulho Ai, que linda Essa é a vagem, filha Quer comer? Coloca na boquinha Hoje eu descasquei um abacate E cortei um pedacinho Para dar para a Mel É bom, né, filha? Porque a criança não acha Que abacate é ruim sem açúcar, né, filha? É gostoso Abacatinho puro Calma Vai com calma aí Vai devagarzinho, filha É Faz assim, ó Manda beijo pra mãe Manda Mua 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 Vem em mim, manguinha Vem em mim Manguinha é bom, né? Oh, delícia Agora eu tirei um pedacinho aqui da manga Para ver se ela consegue comer Morte, filha Morte Chupa É a manguinha, filha É a manguinha É a manguinha Suquinho de melancia E se você gostar muito do suco? Hã? É E se você gostar muito, como é que a gente vai fazer? Vamos tomar um suquinho Vamos tomar de melancia Ela sabe o que é Não gostou nem do copo? Gostou? É gostoso, fala a verdade Já viu a roupinha agora É a delícia É, você bate na mão e não consegue te dar Dá um tempinho Que delícia Hoje a Mel está comendo macarrão Com molho e carne moída Come, filha Que delícia Você gostou? Você gostou? É muito bom, né? Uhum Que delícia Hoje é a primeira vez que eu vou dar uvinha para a Mel Então eu vou tirar a casca E essa uva é sem semente Ó, gente Eu tirei a casca da uva Agora eu vou cortar em pedacinhos E dar para ela Vamos comer uvinha? Hum Gostou? Hum Diferente, né filha? Tem que mastigar essa É refrescante a uva, filha? É refrescante Que delícia Olha como ficaram os pedacinhos Bem pequenininhos De uva Hum Que gostoso, mamãe Uvinha É refrescante Mais uma Hum E hoje o lanchinho da Mel É uma perinha Que delícia Você está comendo melancia E está geladinha Tá geladinha Geladinha Nossa, ela pegou um pedação É muito bom isso, papai É muito bom Ela fica amassando com a boca Que linda Linda Hum Que gostoso É muito bom Mua 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 Ah Aduh, não lembro, não lembro, não lembro, não lembro.